Desafio do Nuggets misterioso, guys. Eu fritei alguns nuggets aqui e um desses nuggets aqui está recheado de pimenta por dentro. O primeiro que vai estar pegando nuggets aqui é o Morro Américo. Tá de boa? Tranquilinho? Agora é a vez do Munir. Vai lá, gente. Escolha aí. Tá de boa? Tranquilinho? Bom, minha vez agora, eu vou selecionar esse aqui. Eu espero que eu não esteja apimentado. Tá de boa. Safe. Escolhi um nuggets. Nossa, que sede, velho. Meu Deus do céu. Nossa, maior vontade de molhar esse nuggets num ketchup. Olha. Mano, só sobrou três nuggets, velho. Ai, meu Deus. Que medo. Vai esse, é do meio. Meu Deus. Água, água.